Olá pessoal, aqui é o Varela Elias, estou gravando o meu primeiro vídeo do GTA V Online e quero ensinar principalmente para quem é iniciante, que começa agora a jogar o GTA V eu vou ensinar uma missão para iniciantes, super fácil, você entra mesmo aqui pelo seu controle do PS4 aperta Options, vem em GTA Online, clica em Serviços, Jogar Serviços, aí vem aqui ó, Criados pela Rockstar aqui tem várias missões pessoal, mas cada uma tem um nível diferente, então eu vou numa aqui que até eu quando comecei a jogar o GTA Online, eu comecei a fazer essa missão aqui, ela não dá muito dinheiro porque é iniciante, né, mas ela é uma missão boa de fazer, dá para vocês ganharem um dinheiro então aqui, você vem aqui ó, ela chama-se Retomada Semiônica, essa aqui ó pode ver ali no cantinho da tela, no lado direito, está disponível desde o nível 1 do GTA você pode jogar entre 1 e 4 pessoas, amigos, pessoas aleatórias do GTA então eu vou iniciá-la aqui, aí você confirma, aperte X, aí você vai entrar na missão é uma missão super fácil, vale a pena fazer e tem, conforme as atualizações que tem o GTA Online, que são toda quinta-feira às vezes ela entra duas vezes em dobro RP em dobro, e dinheiro em dobro também quando ela não está em dobro, ela não dá muito dinheiro mas, para quem está iniciante, né, está iniciando agora o GTA Online vale a pena fazer essa missão aí aqui é importante, aqui é dificuldade, ó tem fácil, normal e difícil sempre deixe no difícil aí se você não tiver colete, compra aqui o colete e daí confirma aqui com a setinha, ó o X, né aí aqui você pode por todos da sessão que você que você acabou de sair para entrar na missão ou convidar automaticamente ou esperar que daí o pessoal vai entrando automaticamente também vou apertar o X para iniciar a missão a missão super fácil, vale a pena eu recomendo tem várias, mas essa especialmente é uma das melhores que eu que eu gosto de fazer e são fáceis e como vocês estão vendo não é só iniciante que joga são várias pessoas que que entram aí para jogar missão, né deixa eu clicar aqui esperar o pessoal entrar aqui aí já iniciei ela já está preparando a sessão só um momentinho aí já vai começar esse é meu primeiro vídeo então não esqueço de você deixar o seu comentário no final do vídeo e como eu expliquei ela é uma missão para iniciante mas pode ser qualquer nível, né a gente vai no galpão agora onde vai ficar marcado no GPS aqui daí chegando lá assim que a equipe chegar até a missão a gente vai entrar dentro do galpão é uma missão super fácil vale a pena conferir e tem outras tem a retomada tem vários tipos de retomada mas essa aqui é uma das mais fáceis que tem então compensa fazer retomada simeônica que você entra aqui no aeroporto aí tem um avião aqui cargueiro tem uns carros dentro dele quer ver? tem que dar uma cuidada para ninguém atropelar o pessoal sai rápido daqui e acaba atropelando quem está chegando aí aqui o segredo que é escapar da polícia assim que a polícia sair da sua cola você vai entregar o carro lá na concessionária não tem muito segredo é mais para fazer a missão mesmo você pode ver ali no canto da tela ali em cima três estrelas então você tem que fugir delas é meio dificultoso mas mas é tranquilo porque o GTA Online o que gira ele é o dinheiro para você poder comprar sua casa seu apartamento sua garagem né seu carro então você tem que fazer bastante missões para ganhar dinheiro eu pelo menos comecei assim e hoje eu já consegui bastante coisa do jogo inclusive todo tudo do jogo praticamente então só que só que não é do dia para a noite não é jogar um mês dois meses e já querer ficar milionário e tal não é assim não isso aí vai vai com o tempo né aqui tem uns lugares que dá para para se esconder mas a polícia acabou de sair e o segredo aqui é quanto mais tempo você demorar entregar o carro depois que a polícia para de seguir você é um segredo que quanto mais você demorar entregar o carro você ela dá mais um dinheiro a mais então dá para se enrolar um pouquinho já que tem outro rapaz entregando lá também aí vale a pena o melhor mesmo é jogar em quatro pessoas né quatro pessoas aleatórias ou quatro amigos mas se não tiver pode ir em dois em um em três sozinho né só vou esperar depois chegar eu já entrego junto com ele aqui o carro espero que vocês gostem do meu vídeo aí que eu estou fazendo que eu estou que é mais para iniciantes mesmo quem já está bem evoluído no jogo às vezes nem vai querer muito fazer essa missão mas eu mesmo sendo do nível alto eu gosto de fazer que é uma missão muito boa da Rockstar uma missão que compensa vale a pena estou esperando o rapaz chegar aqui e daí eu já entrego o carro acho que até vou entregar agora quem sabe na sequência ele já entrega o dele eu vou estar toda semana postando vídeo para iniciantes e para as pessoas que já estão mais evoluídas no GTA espero que vocês sempre me acompanhem me atropelaram aí encerrou a missão concluída olha deu 16 mil para a pessoa iniciante está ótimo mas ela dá bastante RP então vale a pena beleza pessoal então é isso aí então não se esqueça de se inscrever no meu canal deixe seu like e ative o sininho e deixe seu comentário valeu